Serra de bala, na gente a vida está Tem quarto de pedaço, e acaba essa planta Mas é assim, põe um povo de mal, retira a escada Esperamos a data, mas ele não vai estar Ele acaba no chão Maior o que o brilho, maior o que é O povo afinal, tudo é igual Toda a vida termina, com terra fugida E na original Fima é do Black Cibão Fima é do Pink Cibão Eu tô aqui, eu tô aqui, é do Black Cibão É minha natureza, eu não posso fazer nada